Use o link na descrição Para comprar seus livros na Amazon É que você é o jovem tóxico O jovem tóxico que habita dentro de você Ele está aqui ainda Mas voltando à questão Explicando de novo O problema não é a desigualdade A diferença de renda O problema é a pobreza Mas também não é bonita a diferença de renda Você tem que combater os dois Na medida certa Porque senão Você vai resolver a desigualdade Deixando todo mundo pobre É isso que eu estou falando Sim, que é o negócio da Venezuela Que dá cagada Cuba, Coreia do Norte Sim, mas saindo desse Aspecto de desigualdade Eu tenho só mais uma questão econômica De como que um dinheiro que não ia existir Ele passa a existir De forma boa Porque eu sei que dá para imprimir E aí é uma forma ruim Para de pensar no papel moeda Pensa na riqueza Na geração de valor Vamos lá Eu tenho uma fazenda Você tem uma fazenda Fechou? Cada um é um país Pronto, agora vai Agora vai Cada um é um país Certo? Aí eu vou lá na minha fazenda Compro Uma vaca e um boi Daqui a pouco tem mais um Mais um Mais um Eu cuido Não abato eles Planto mais algumas coisas No final de Dez anos A minha fazenda tem lá Mil cabeças de gado Quinhentas galinhas Quinhentos porcos A tua fazenda Você cagou e andou Não tem nada Eu tirei da tua? Não Eu cuidei da minha Você está entendendo como eu gerei uma riqueza ali? Uhum Fica mais fácil entender Uhum De quem que eu tirei as coisas? De ninguém Então quando alguém abre uma empresa Cria alguma coisa Não sei que seja Você me fala Não, o cara criou quebrando Ou coisa dos outros Mas do momento que você cria um negócio Gera alguma coisa Cara, brota dinheiro É geração de riqueza Acabei de dar o exemplo da fazenda Está bolado com o exemplo, né? Porque agora pegou Pegou Matei o jovem tóxico Que habitava em você Não, eu estou pensando até na minha própria empresa Que em um momento ela não existia E hoje ela existe E você roubou de quem esse dinheiro Que você está faturando? Das pessoas que assinam o site Mas é isso que eu estou pensando Tipo, não existia esse dinheiro Na verdade existia Só que estava na mão de outras pessoas Que estão trabalhando nos seus empregos E aí eu criei uma ideia E hoje eu tenho funcionários Que por sua vez Pagam suas contas com esse dinheiro E aí eles vão na farmácia No supermercado Isso E aí você começa a gerar renda Uhum Por isso que o desemprego é muito ruim Você pega a África do Sul Mais de 30% de desemprego Como é que o país vai melhorar? Uhum Mas não tem uma lógica no negócio Não é que eu tirei Qual lógica? Não é que eu criei um produto E não é que eu tirei o dinheiro de alguém Essa pessoa decidiu me dar esse dinheiro Mas esse dinheiro Saiu de alguém e veio pra mim Quando que Porque esse dinheiro já existia Você ainda está pensando No papel É, eu estou Você tem que parar Mas é mais que você sabe Que o governo emite pra caralho Então papel, meu amigo Não é problema nenhum Então o conceito Volta pra história da fazenda Do conceito Ah Eu criei ali, cara Eu cuidei e criei Foi isso que aconteceu nos Estados Unidos Sim Eu entendo isso Mas A grana do mundo É X Não Não é Não é Não é A economia global não tem um valor Que hoje Que ela tem 300 Trilhões, sei lá Hoje Se a gente for mais produtivo E trabalhar melhor Essa grana é o mesmo Isso O contrário também Como o caralho Ela aumenta Isso Com produtividade Com geração de valor Sim Eu Batemos mil pessoas aí Que é um burro Conversando com um economista Novo podcast Não, não, não Acabar com a fome Vamos supor que hoje O mundo inteiro Ele tem 100 reais E as pessoas Produzem e criam E tal E ano que vem tem 500 Eu ainda não consigo entender Como é que foi gerado 400 reais Imprimiram lá Mas o cara É estranho isso Pra mim Eu não consigo compreender Essa Eu sei que tem uma explicação Você tá pensando em Moeda Em valor Em valor O valor é uma ficção Na verdade o que existe São produtos Vamos lá de novo Uma aldeia da idade média Eu já dei o exemplo Aqui da Amazon 600 mil empregos Gerado Uma aldeia da idade média Tá Aí você tem uma aldeia Num lugar E uma aldeia Em outro lugar A tua aldeia E a minha aldeia Tá De novo eu vou ser o produtivo Tá Então na tua aldeia Cara Os caras tão cagando Ficam lá Suruba E tudo mais Na minha aldeia Tem um cara Que faz pão E ele começa A fazer pão Planta A farinha dele E tal Cole Faz o pão E ele tá fazendo 10 pães por dia Ele vê que dá pra vender Pra tua Aldeia lá Ele passa a vender Pra tu também Ele tá aumentando A produtividade dele Ele tá plantando Ele vai plantar Mais trigo Tá fazendo Aí tem um cara Que faz sapato Ele percebeu Que fazer sapato Só pra aldeia É bom Mas se ele fizer Pra uma outra vizinha Ele pode Produzir mais Ele vai fazendo isso Então A aldeia vai ficar rica Por quê? Porque ela tá produtiva Sim Nas outras aldeias Vocês também Como a gente não tá falando Em dinheiro Tá falando em bem Fica mais fácil entender Na tua aldeia A galera vai ter que plantar Criar porco Galinha Pra poder trocar Com a nossa também E as pessoas vão Criando riqueza Gerando valor E que o dinheiro É só um símbolo Pra quantos produtos E bens A gente tem Isso E é assim Que ele vai Se multiplicando Na verdade O que a gente tem Mais hoje Do que a gente tinha No passado São produtos Serviços Ideias E coisas diferentes E o dinheiro Ele é um símbolo Que acompanha Essa evolução É isso O cara que Planta soja Hoje O cara pegou Um terreno vazio Vazio Uma fazenda vazia Pegou lá o terreno Entrou Aí No ano seguinte Ele colheu Um milhão de reais De soja E a gente exportou Cara É um milhão Pro país O cara criou Um milhão O cara criou Um milhão Ele criou Um milhão Entendeu Então a grande Questão que fica Essa briga Do movimento Libertário E tudo É que quanto mais Um país produzir Melhor Quanto mais Liberdade A gente tiver Pra produzir Melhor Não à toa Por que a Califórnia No passado Evoluiu muito Agora tá a merda De evolução Ainda tem as empresas Mais ricas Mas muita gente Tá indo embora O Joe Rogan Foi embora Da Califórnia Texas Foi pro Texas Então O que que aconteceu lá Muitas empresas Universidades Stanford Muito dinheiro Cara foram criando Empresas O Facebook Foi criado lá Google HP Então É uma geração De riqueza Eles não tão roubando Dinheiro de ninguém Porque normalmente O pessoal pensa O seguinte Não Para o Elon Musk Ter 100 bilhões Ele tirou Esse dinheiro De alguém E o cara não tirou Ele criou Antes do Elon Musk Me fala aí Uma marca de carro elétrico Que funcionava Não tem Acho que nem tinha E ele começou Com o Paypal Foi o primeiro negócio dele Ele fez parte Da máfia do Paypal Aí depois vocês pesquisam A máfia do Paypal? É o nome máfia Não de máfia Máfia Exatamente É porque tem Vários caras hoje Que tem empresas Pelo mundo Famosas Não é só ele Que é famoso Que estavam lá Na Paypal Ah então foi um negócio Que deu tão certo Que várias pessoas Enriqueceram E passaram a Tu viu o filme Do Elon Musk Que tá na Netflix? Ainda não Que é interessante Que no último foguete ali Que ele tava tentando Soltar foguete E nenhum dava certo Aí ele deu Os últimos milhões Que ele tinha lá Pro último foguete Vamos falar disso Vamos falar disso também Então vamos lá O homem já não tava conseguindo Ir pro espaço Como antigamente Principalmente nos Estados Unidos Porque o ônibus espacial Era muito caro E nós vimos dois acidentes Não sei se foi a Columbus E a Challenger Depois coloque aí nos comentários A Challenger Eu me lembro Tem uma série na Netflix também Foi ali por 87 88 Mas eu me lembro De TV De Challenger E acho que deve ter sido 86, 87 Porque quando eu fui em 88 Pros Estados Unidos Eu fui no Cabo Canaveral E estavam falando Então deve ter sido 86, 87 Tiveram dois acidentes Era caro Coisa de 500 milhões Pra você conseguir Botar um projeto no ar O ônibus espacial Perdi algumas partes E o Elon Musk foi lá Desenvolveu a SpaceX O que você tá falando Eu não vi ainda o programa Mas eu sei da história Ele foi até o último centavo Se desse merda Ele ia quebrar E foi fracassando Vários não estavam certos E foi fracassando E agora Com o advento Da SpaceX Você coloca Por um décimo do valor Satélite Parece que tem satélites brasileiros Já que estão sendo colocados Porque aí Você consegue pagar Pro teu satélite ir pro espaço E ele tá utilizando Essa tecnologia Pra colocar no ar A Starlink Que é aquela internet Dos satélites De baixa altitude Que dá pra distribuir Pelo mundo Ainda é caro Mas tudo começa caro Então assim Esse porco capitalista É que criou o advento Da gente conseguir Ir e voltar De ré O foguete E que a gente não sabe O que vai acontecer Porque ele vai continuar evoluindo Talvez a gente tenha internet Em aldeias indígenas Daqui a pouco Talvez tenha Uma série de coisas Ele tirou dinheiro de quem Tirou dinheiro do bolso E foi até Até quase falir Eu lembro que o negócio Foi tão polêmico Na época que o Acho que os astronautas Da NASA Ficaram contra ele E aí no filme Tem ele Caraca Chorando Porque ele era fã Do Armstrong Que foi o primeiro Do cara ir pra lua lá E aí tem o Armstrong Falando mal do Elon Musk Dizendo Isso aí tem que ser da NASA Do governo Não sei o que Não pode ser qualquer um Que vai mexer com isso E aí ele chora Puta ele cara Era um egoíno Aí é uma discussão Que a gente deveria ter Será que é o governo Que deveria bancar Algumas coisas Ou iniciativa privada O argumento Da exploração espacial Até então Era que Era tão arriscado Que o único Órgão Que podia fazer isso Era o governo Era o estado Que nenhum cara Da iniciativa privada Ia correr esse risco De investir tanto O homem só foi pro espaço Por causa da guerra fria Da briga União Soviética Estados Unidos Só por isso Eles ficavam brigando Só que a União Soviética Quebrou também Por causa disso Porque os custos Pra ir pro espaço Cabrincando Foram muito altos E depois veio Chernobyl Além de todos os problemas Quer dizer Você põe um cara No espaço Mas a população Não tem geladeira Você causa Um problema sério Você não consegue Manter isso O jovem tóxico Fica mais tóxico Numa sociedade Assim Mas assim É impossível Pra alguém Da iniciativa privada Bancar isso Porque o risco De não dar certo Era enorme Então era um prejuízo Quase que certo Que só um estado Poderia bancar Teoricamente Ele veio E aí E aí ele veio E quase faliu E conseguiu Mas ele só tinha essa grana Por causa dos outros negócios Que ele fez Então O outro cara Que tá indo pro espaço É a Blue Origin Que é o do Do Jeff Bezos Acabou de ir semana passada Foi um brasileiro também Traz ele aqui Traz ele aqui Foi um mineiro Se não me engano Curitibano Foi um dos dois Isso foi um dos dois Eles ficaram dez minutos E depois voltaram O Jeff Bezos Ele tem uma empresa Também de exploração Espacial Tem Desde o ano 2000 Ah é Mas a dele Não pegou tanta fama Que nem a do Elon Musk Mas tá botando Fez a quinta viagem Ah interessante Fez a quinta viagem E aí a gente começa A partir pra outro ponto Que é a exploração espacial O homem nunca fez direito A exploração espacial Você comenta até Que existem meteoros de ouro Depois traz um especialista E outros metais Outras coisas E a gente vai pra Marte Entendeu É o bilionário Mavadão Só que o que o jovem Pensa Que esse dinheiro Que ele tá gastando Com isso Deveria ser gasto Com alguma coisa E aí é um outro Pensamento Que as pessoas tem Que é o seguinte Olha a prepotência Eu acho Que o dinheiro Que você ganhou Tem que ser gasto Dessa forma É um dinheiro Que nem existia antes Mas por que eu Não vou trabalhar Então pra gastar O meu dinheiro Porque isso também É uma prepotência Quer dizer Quem é o Petri Pra gastar Um milhão Numa McLaren Quer dizer Eu tô querendo Arbitrar o que você Vai gastar Então hoje a gente Também tem uma nova Geração que pensa Que a vida é assim Sim E o lance é que Essa grana não existia Antes né E agora ela existe Independentemente De ter pessoa Na merda ou não E eu sempre lembro Do exemplo Da fazenda Cara Que você pode Criar coisas O que eu fico pensando É Esquece papel Mas como é que o cara Conta com 6 bilhões Pra resolver a fome No mundo Sendo que esse dinheiro Não existia antes Como é que você tá contando Com esse dinheiro Que um cara Gerou sozinho Por que que tu tá Botando tua esperança Nessa grana Você não resolve a fome É Pegando um valor assim E distribuindo algumas coisas Você vai resolver a fome Melhorando regiões Entendeu Bolsões onde tem fome E melhorando É porque se der a grana Dá um tempo Já volta tudo A estaca zero É cara Pô É dar a grana É É você Botar uma Uma Tudo bem Primeira coisa A pessoa passando fome Você não tem que discutir Você tem que dar a comida Mas resolver o problema Só com emprego Só com trabalho Não tem outra forma Agora O que que se fala hoje? Renda básica Você já deve ter ouvido falar Renda universal? Renda universal Renda básica Renda universal É as duas coisas que querem Renda universal e droga Você dá a renda universal Libera a droga Aí o sistema Fica pra sempre Fica em casa Ganha dinheiro Pode usar droga Mas tu acha Tu acha que isso é um plano Que algumas pessoas tem? Cara Olha eu não sou muito Da teoria da conspiração Você deve ter uns amigos De teoria da conspiração Eu sou o cara da conspiração Adoro teoria da conspiração E Mas quando a gente começa a pensar Em novas tecnologias Onde as pessoas vão perder o emprego E do outro lado Tem um discurso muito alinhado De renda básica E liberação das drogas Cara Porra É meio foda né? Esse cenário seria um cenário Onde as pessoas ficariam anestesiadas Que existe quase um estímulo Ao consumo de droga hoje né? A própria droga já é um grande estímulo? É Além disso Hoje o que o Estado combate? A internação obrigatória Como assim? Deus me livre Pegar alguém na rua Que usa crack E internar Compulsoramente Compulsoramente Esse é o crime hoje em dia E alguém que usa crack Tem condições de decidir O que está fazendo da própria vida? Óbvio que não né? Então O pensamento óbvio hoje nosso Não seria A internação compulsória Ou não o contrário Só que aí o que vai acontecer? Vai vir aqui um especialista Falar que eu só estou falando merda né? Entendeu? Então porque tem especialista de tudo Mas aí tu acha que nessa conspiração O futuro da humanidade vai ser o pessoal anestesiado por drogas E ganhando uma renda básica ali pra se manter vivo Puta fechou Sistemão igual Todo mundo dominando Outros avisos Pra você quiser interagir aqui na live hoje Tem o link que está fixado no chat Pra você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br Pode mandar as mensagens através das sparks Que são as moedas lá da plataforma Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv O link também está na descrição Os assinantes da sacocheio.tv Tem acesso ao grupo do Telegram Então lá no Telegram Você pode mandar mensagens pra gente Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro Então lá no Telegram